Olá, meu povo lindo do segundo ano, tudo bem com vocês? Hum, que coisa boa saber! Um beijo pra todos vocês e nós vamos começar a nossa aula de hoje, vamos lá? Aula 66 do dia 27 de maio. A nossa área é linguagens e o tema é letra cursiva. A outra colocou o número 2, porque é o segmento, é a continuação da nossa primeira aula, tá bom? Vamos lá. E é o mês de maio 2021, dia 27, uma quinta-feira. Vamos com o cineminha? Vamos assistir uma bela fábula que se chama O Leão e o Ratinho, vamos lá? Presta atenção, tá bom? Olá pessoal, bem-vindo aos Histórias da Galoche. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, a gente se inscreveu até receber sempre as notificações. E aqui já vai. Tudo pronto? Então, bora pra história! Vamos nessa! A história de hoje é O Leão e o Rato. O leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato. Descuidado, passou correndo sobre a cara do leão. Com um bote ágil, ele o pegou. Estava pronto para matá-lo, devorá-lo e gulí-lo, quando o rato suplicou. Ora, veja bem, se o senhor me poupar, tenho certeza que um dia poderei ser útil e retribuir o seu gesto de bondade. Apesar de rir por achar ridícula e improvável tal atitude, ainda assim, como não tinha nada a perder, o leão resolveu então libertar o rato. Aconteceu que pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Assim, preso no chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e refém do fatídico destino, o leão começou a rugir desesperado, pedindo socorro, socorro! O rato reconheceu o seu rugido de socorro, aproximou-se e com seus dentinhos ágeis, foi ruendo, ruendo, ruendo as cordas até deixar o leão livre. Por aqui, então, disse, o senhor que um dia viu de mim, agora sabe que mesmo eu, pequeno e indefeso, posso fazer um grande favor. Oh, obrigado, meu amigo rato! Por hoje é só! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau, gindo! E aí, galerinha, gostaram da história? Olá, pessoal! Pois é, muito bem! E a nossa fábula de hoje, o leão e o ratinho, essa que nós assistimos, foi escrita por Jean de La Fontaine, aquele lá da primeira aula que a Tô falou, lembra? Que ele é da França e ele pegou as histórias de Esopo, as fábulas de Esopo, e escreveu para que todas as pessoas pudessem aprender através da leitura. Gente, a importância da leitura é essa, é porque através dela a gente consegue aprender coisas que servem para toda a nossa vida. Ler é a melhor coisa do mundo, gente! Então, vamos lá! Prestem atenção na leitura. Olha só, a professora fez toda em letra cursiva. E eu marquei aí, ó, as margens esquerda e margem direita. Estão percebendo que a margem esquerda, ela tem mais espaço, ela é mais larga do que a direita? No seu caderno, pode ser que aconteça das duas serem da mesma largura, do mesmo tamanho. Mas, geralmente, os cadernos vêm assim. A margem esquerda larga, que é para afastar do arame ou da costura das folhas. E o lado direito é a margem, a parte que a gente vai abrir o caderno, entendeu? Aí, presta atenção. Os textos, eles são escritos e lidos de cima para baixo, da esquerda para a direita. E a Pró escreveu todo em letra cursiva. Então, presta atenção na leitura da Pró, ok? Vamos nessa. Certo dia, estava um leão a dormir à sexta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima, abriu a boca e preparou-se para o engolir. A Pró começou com um espaço de cada letra maiúscula, olha lá, a primeira do parágrafo. Tem um espacinho de um dedo. Olha, tá vendo? As outras linhas não precisaram. Mas a primeira linha, quando nós vamos escrever, a gente precisa usar um espaço, ó, de um dedinho. Perdoe-me, gritou o ratinho, perdoe-me desta vez e nunca mais o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisará de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no numa árvore e partiram à procura de um meio para transportá-lo. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história? Não devemos subestimar os outros. Lembram que as fábulas possuem uma moral, uma lição para ensinar a gente? É. Hora de praticar. A nossa história, que é uma fábula, e a fábula são textos narrativos curtos, onde os animais são as personagens principais e que são eles que têm características, sentimentos, emoções, as atitudes dos seres humanos, eles são usados para nos ensinar a forma certa de se comportar numa certa situação. Tipo, o leão estava dormindo e o ratinho brincando acordou, ok? Isso. O leão poderia ter comido o ratinho? Ah, sim, lógico, podia, pró. Mas, quando o ratinho pediu para ficar vivo, para depois oferecer ajuda ao leão, lembra o que foi que o leão fez? Pensa aí o que foi que o leão fez. O leão soltou o ratinho e falou bem assim, Ai, que legal, que maravilha, vou ficar esperando você me ajudar. Ou o leão riu por achar engraçado que um rato pequenininho quisesse ajudar um leãozão, rei da floresta? Isso aí. Pois é, o leão desdenhou, subestimou, ele menosprezou a intenção do rato, porque o rato era pequeno e o leão grande. Então, ele se achou muito forte, muito poderoso e que jamais na sua vida você precisar da ajuda do minúsculo rato. E agora vamos praticar a letra cursiva. Essas imagens que a pró colocou aí são da nossa história, ok? Nós temos o leão, nós temos um caçador, temos uma rede simbolizando as cordas que prenderam o leão e nós temos o ratinho. Olha só, pinte o nome correto de cada figura acima. A pró quer mostrar pra vocês que a letra maiúscula é utilizada no início das frases e nas palavras que são nomes próprios. Aonde tem letra maiúscula aí, meu amor? Olha onde a pró colocou letra maiúscula. Depois do número? Hum, na palavra pinte. E as palavras que estão lá embaixo, que nós vamos pintá-las agora, elas estão todas escritas com letra minúscula, porque não é o início de frases e não são nomes próprios de nem os animais, nem de pessoas, ok? Então, o nome correto da figura acima. Qual é o nome desse bicho? Leopardo ou leão? Isso, leão. O homem que está ali de jaquetinha, de boné com a espingarda na mão, ele é um policial ou ele é um caçador? Muito bem, um caçador. E aquela rede ali? Ela simboliza a rede, ela simboliza cordas. Se você responder rede vai estar certo, ou se você responder cordas também vai estar certo. Por quê? Porque a pró trouxe duas histórias. Uma história falou sobre cordas e a outra história falou sobre rede. Então, nessas duas, a pró vai considerar certa a opção, ok? Ótimo. Então, fique tranquilo, porque na historinha que eu trouxe o vídeo falava sobre cordas. E o último desenho? É um gato ou um rato? Isso, muito bem. O rato. A pró colocou também as margens e para você ver como é que você deve copiar no caderno. Quando for as questões das atividades, o número 1 é coladinho com a margem e em seguida o ponto e letra maiúscula, ok? Mas, quando for frases, de textos, essas coisas, você tem que deixar a margem de um dedinho. O caçador. A pró escolheu o caçador. Nós vamos fazer uma lista sobre coisas que um caçador usa. Olha a roupa do caçador. Vê como é que o caçador está vestido. O que é que o caçador usa? Vamos lá. O caçador usa barraca. Mas ele não veste a barraca. Mas quando ele acampa na floresta, na mata e ele precisa se abrigar, geralmente eles usam barraca. E também tem outros elementos que não estão na figurinha, mas que a gente vai falar sobre eles. Por quê? Porque são coisas que um caçador usa. E na imagem não tem todas as coisas que um caçador pode vir a usar ou precisar nas suas caçadas. Então, ele usa barraca para se abrigar. Olha o boné para se proteger. A bota também para proteger os pés. O que mais que o caçador usa? Um cantinho. Muito bem. Um cantinho para usar, para colocar água, né? O que é que ele usa mais? Um colete. Olha, ele vestindo um colete para proteção. Usa cordas. Sim, usa cordas. Nas nossas duas histórias, os caçadores que prenderam o leão, eles usaram corda. Tanto para fazer a rede, quanto para amarrar mesmo. O que mais que o caçador usa? Uma espingarda. Muito bem. Usa facas também. Usa facas para cortar a corda. Usa facas para se alimentar, né? Para cortar carne, para cortar uma fruta. Então, o caçador também usa as facas. E também ele usa panelas. Para ele usar panela? É lógico, gente. A pessoa está lá no meio do mato fazendo a caçada. Não tem iFood, não. Não tem condição de você pedir lá no zap, não. Vai ter que cozinhar, vai ter que caçar, usar a faca para atratar o bichinho que pegou, a fruta e usar as panelas. Então, eu quero que você preste atenção. Está em letra cursiva e as palavras estão em ordem alfabética. Barraca, boné, bota, cantil, colete, cordas, espingarda, facas e panela. Letra B, letra C, E, F e letra P de pato. Nós vamos olhar a primeira letra para organizar em ordem alfabética. Depois, nós vamos olhar a segunda, a terceira e assim por diante. Pronto. Animais grandes e animais pequenos. Você já estudou, você já viu, você assiste filmes, desenhos, séries. Você tem animais na sua rua ou na sua casa. E você também lembra da nossa aula sobre os animais silvestres e os animais domésticos. E nós sabemos muito bem que existem animais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E aí, olha só, nós vamos agora escrever três nomes. Três nomes de animais grandes e três de animais pequenos. Vamos lá? Coloca aí no chat os animais grandes. Coloca o nome de animais grandes. Aí depois você manda de animais pequenos. Vamos lá? O primeiro animal grande que a Pró colocou? Elefante. Isso mesmo. O elefante. O outro animal que a Pró colocou foi a girafa. Muito bem. E tem gente que vai colocar os mesmos bichos que a Pró. É legal. Vamos lá. E o próximo animal grande? O gorila. Vocês já assistiram filme de casal? Ah, eu gosto. Então, o desenho também. Então, existem os macacos de vários tamanhos. Tem de pequeno porte, tem de médio porte, tem de grande porte. E o gorila, ele é um dos macacos de grande porte. De pequeno porte, vamos lá. Os de pequeno porte são aqueles piquiticos. Vamos lá? Vamos lá? Coloca aí no bate-papo-papo para ver o tanto que vocês estão ligadinhos com o assunto animais. Vamos lá? O que eu coloquei o primeiro é coelho. Fofinho, lindinho, orelhudo. Qual o próximo bichinho que você acha que a Pró vai colocar? O gato. Isso aí. E o outro? Um javali. Então, o que é um javali? O javali, meu amor, é um porco selvagem. Você sabe Timão e Pumba? Pois, muito bem. O Timão é um lêmuri. Só tem na África ou em jardins zoológicos. E Pumba é um javali. Ele é um porco selvagem, um porco do mato. É. Para quem não lembra quem é Timão e Pumba, é aquele desenho que canta Hakuna, Matata. Agora você lembra, né? Vamos lá. A Pró trouxe dois vídeos com dicas. Preste atenção. Quando você conhece o procedimento recursivo, eu trouxe duas dicas para você. Principalmente para quem tem muita dificuldade em fazer a letra recursiva, porque tem dificuldade em fazer os movimentos circulares. Então, o que é a Pró fez? Para essa dica, vocês vão precisar daquele saquinho transparente, ó, de fruta e verdura do mercado, uma canetinha hidrofô e papel. A Pró não está usando o papel ofício. A Pró tem um papel aqui que é grande e não cabia ele no saquinho. O que é a Pró fez? O que é o papel ofício? Para caber no saquinho de verdura dela, porque ela é pequenininha. Olha só. Aqui tem a letra A maiúscula e minúscula, a letra B maiúscula e minúscula, C, D, E. E a última letrinha, que é a letrinha Z. E aqui embaixo, eu escrevi o meu nome, uma letra recursiva, para mostrar para vocês como vai ser fácil, a partir dessa dica, você desenvolver. Porque é muito importante que na sua idade e na sua série seja desenvolvida a letra recursiva. E a gente precisa treinar bastante. Olha só. O papel todo dentro do saquinho. Olha como fica. Está vendo? Aí, olha só. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua letrinha e o interessante é que você não saia de cima da letra. Essa tem a somadinha, viu? Olha só. Letrinha A. Da hora que começa, sobe, faz a curva, desce. Acabou a letrinha? Corta. A letra A minúscula é uma bolinha com a perninha, não é isso? Então, você vai fazer a curvinha toda. Desce a perninha da letra A. Letra B, ó. Desceu, subiu, fez a curvinha, volta. Olha só. A Pró não está tirando a canetinha do papel. Olha só. A Pró está cobrindo. Aqui, se você ainda não sabe fazer a letra cursiva, o que você vai fazer? Pede para um adulto, a Pró da banca, para uma pessoa que te ajudou com a atividade, fazer isso para você. E você vai treinando. E o mais legal de tudo, letrinha D agora, ó. Desce, faz a curvinha, sobe, faz aquela barrigona, letra D maiúscula. A letra D minúscula lembra a letrinha A, ó. É a barriguinha, volta, sobe e desce. Letrinha E de Hélida, de Érica, de Émile, de Ernesto, de Ezequiel. Olha só. Letrinha E de Hélida, e agora E de Escova, Letra Z, a última letrinha do alfabeto. Olha só. A letra Z cursiva, ela parece ser a maior de todas, não é, gente? Não é, não. E parece muito com a letrinha minúscula. Você só vai aumentar para a gente perceber que é uma letra maiúscula. Principalmente quando for escrever nome de pessoas e nome de lugares, são os nomes próprios. Aí, olha só, aqui agora a prova vai fazer o nome dela. Preste bastante atenção, ó. Você só vai tirar quando a letrinha acabar. A letrinha E, que é a primeira, ela faz a curvinha aqui, ó. Parou aqui dentro, aqui eu vou tirar o acento de Hélida. Agora, olha só o que a prova vai fazer. Vai tentar levar a cobertura todinha. Olha só, a prova não tirou o lápis, que no caso é a minha canetinha, do papel. Olha. Viu? A prova só tirou agora para fazer a bolinha do I. Essa é a primeira dica. Mas tem uma coisa bem legal dessa dica que eu vou mostrar para você. Lembra que a prova disse na aula de linguagens que eu amo a esponjinha? Aquela que eu me ensinei a fazer o quebra-cabeça. E nós vamos usar um pouquinho de álcool. Você vai ver uma mágica acontecer. Essa dica aqui você pode usar várias vezes. A prova vai jogar um pouquinho de álcool em cima do plástico. E olha, vou limpar toda, toda, a prova vai limpar tudo. E aí você pode utilizar tanto o papel novamente, porque ele vai estar protegido pelo saquinho, quanto usar o próprio saquinho. Ó, aí a prova vai limpar. Vocês entenderam, meus amores? Pronto. Vocês, assim, você vai pegar um saquinho, pode ser o saquinho, um plástico, alguma coisa, e você vai apagar. Aquela dica que a prova deu é para ajudar realmente você nesse movimento. porque a letra possível é uma letra em curvas. E a falta desse movimento, porque hoje em dia é um tal de jogar, né, só ficar com os dedinhos assim, ó, desse jeito, né, no celular, ou assim, assim, e o que que acontece? A mãozinha vai ficando dura e você só vai querer escrever em bastão. Mas, todas as letras são muito importantes no nosso processo como aluno para a nossa aprendizagem, tá bom? A outra dica também é essa aqui, muito legal. A do plástico é reutilizável, você pode passar esponjinha ou papel com álcool e está sempre limpando o saquinho plástico. Vamos para a segunda dica. Nossa segunda dica. O que que você vai precisar? Dos cartõezinhos com as letras cursivas, pode ser aquela mesma, ó, tá vendo? A folhinha tá aqui limpinha. Ou pode ser assim, mãe, ó. Você vai precisar de um pratinho raso e aqui, ó, aqui é fubá. Fubá de fazer cuspuz, fubá de fazer mingau e também pode ser farinha de tê. O que que você vai fazer? Você vai fazer o contorno da letra aqui. Olha só. A letra A é assim. Desce, faz a curva, sobe, faz a curva, desce e corta. Ó. Olha só. Corta. Ok? Então, aqui não vai ficar uma letra perfeita como no papel. Aqui é para ajudar você a desenvolver. Aí, a Prô agora, ó, vai consertar aqui como se fosse a borracha. E agora, nós vamos fazer a letra M de Maria. Ó. M de Maria. Aí, você volta, junta o fubá de novo e vamos fazer a letra M de macaco. A letra M de macaco que a letra M de Maria é a mesma Prô? É a mesma sim. Só que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Aqui é para você desenvolver a coordenação motora necessária para fazer a letra cursiva. E aí, meus amores, viram como é fácil? Se você ficar praticando, você vai ficar, ó, com a sua mão, com o movimento, você vai criar a habilidade de fazer os círculos. Uma outra dica bem legal para quem tem a mãozinha durinha é uma bolinha. Sabe aquelas bolinhas pequenininhas? Você pega e começa a esfregar assim. Bota na mesa e vai esfregando. E você pode ir apertando a bolinha e fazer esse movimento. Porque, hoje em dia, os brinquedos eletrônicos tiram de nossas mãos a habilidade para fazer a letra cursiva mais fácil. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês pratiquem e que vocês possam entender que a leitura e a escrita são passaportes para um mundo de descobertas. Então, ó, um beijo no seu coração e até a próxima aula.